A Rússia é o maior país do mundo, e já apareceu várias vezes aqui no Vogalizando a História, mas nos comentários sempre tem uma galera pedindo pra gente explicar as divisões administrativas do país, principalmente a questão das repúblicas, e é exatamente isso que o Vogalizando a História vai fazer. Cerca de 190 grupos étnicos vivem no território russo, e a gente já explicou como foi que a Rússia ficou tão grande nesse vídeo aqui, é só tu conferir depois. Temos que entender que não são só russos que vivem na Rússia, vários outros povos habitam o imenso território desse país e pra representar os povos não russos, foram criadas as repúblicas. O país tem oito distritos federais, mas são 85 sub-divisões, isso sem mencionar os territórios que ainda são reconhecidos internacionalmente como parte da Ucrânia, como a Crimeia, por exemplo, que a gente não vai abordar aqui. Quando a gente fala das repúblicas, temos que entender que lá vivem minorias étnicas, e geralmente cada uma delas tem governo próprio e tem presidente e tudo, só que ele é nomeado pelo Kremlin e as repúblicas não têm representação internacional. Importante saber também que não necessariamente a maioria dos habitantes dessa república é de habitantes não russos, e às vezes mais de uma minoria habita a mesma república. O estabelecimento delas pode vir da revolução russa, da formação da União Soviética, da dissolução da União Soviética, e alguma delas não aconteceu em nenhum desses momentos, mas no cerne dessas culturas estão povos não russos, com culturas muito diferentes daquelas que a gente vê em cidades como Moscou e São Petersburgo. É comum que essas repúblicas fiquem próximas umas das outras e geralmente se dividem em três distritos federais, no Cáculo Azul do Norte, na Sibéria e no Volga. Claro, tem algumas exceções, como Carelia, Come e Saca, que são isoladas umas das outras. Saca, tu já deve ter ouvido falar, porque é a maior divisão administrativa do mundo e se fosse um país, seria o oitavo maior do mundo, porque é maior que a Argentina. É uma região pouco povoada, tem menos de um milhão de habitantes, mas é rica em petróleo, gás natural, carvão, ouro, prata e diamantes. Se estima que um a cada fazia quatro diamantes, vem de lá. Dá uma conferida nas minas de diamantes aqui. A maioria dos habitantes é descendente dos povos Yakutsk e a capital é a cidade de Yakutsk, que geralmente é conhecida como a cidade mais fria do mundo. Sabe esses vídeos na internet, a gente jogando água pela janela e a água congela instantaneamente? É lá que inventaram. A cidade já registrou 64 graus abaixo de zero, embora no verão, que tem no seu mês mais quente, o mês de julho, a temperatura pode chegar aos 24 graus. No norte do Cáucaso também se encontram várias outras repúblicas, uma das mais famosas é o Daguestão, que não abriga só uma minoria étnica, mas sim várias. A região tem quase 3 milhões de habitantes, a maioria muçulmanos, assim como em outras repúblicas da região, o que remonta à época de dominação de povos árabes e persas. A única das repúblicas do Cáucaso do Norte que não tem o islamismo como a religião mais popular é a da Kaumukya, a que fica mais ao norte, porque lá a maioria dos habitantes é budista. Uma série de idiomas se fala nessas repúblicas, principalmente no Daguestão, mas o idioma que serve como base é o russo. Nessa região, a república de Adigeia não faz fronteira com nenhuma outra, mas ela está a poucos quilômetros da república de Caracá e Circassia, onde fica o Monte Elbrus, o mais alto da Europa. Outra república bem conhecida dessa região é a da Ossétia do Norte, Alânia, que faz fronteira com a Geórgia, onde tem uma região chamada Ossétia do Sul, pertencente à Geórgia. Em 2008, uma ação militar russa aconteceu na região e a independência da Ossétia do Sul foi reconhecida pelos russos, só não foi reconhecida por boa parte da comunidade internacional. É um caso parecido com o da Becasa e da Transnistria, que já apareceram por aqui, e um grande desejo do povo da Ossétia do Sul é se juntar com seus irmãos Ossétios do Norte. Mas talvez a mais conhecida república russa seja a Chechênia, por conta das guerras que aconteceram na região nos anos 90 visando a independência dessa república. Quando as repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, Ucrânia e Armênia, começaram a declarar as suas independências, a república autônoma socialista soviética Chechênia Inguchetia resolveu entrar na onda e declarou a sua também. Só que o governo russo não aceitou, alegou que a Chechênia fazia parte de uma república soviética e não poderia declarar sua independência da União. Ela também não reconheceu a sua independência da Federação Russa e uma guerra começou. Toda essa questão, envolvendo a guerra da Chechênia, o processo de independência e atentar os terroristas que acontecem na região, é um assunto para outro vídeo. O presidente dessa república desde 2007 é um cara chamado Ranzan Kadyrov, aliado do presidente Vladimir Putin e conhecido por ser um dos mais autoritários líderes do planeta, acusado de crimes contra a humanidade e perseguição de minorias, principalmente a comunidade LGBTQIA+. A região do Norte do Cáucaso é bem conflituosa, mas também é importante para a Rússia porque ela fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio e também porque ela liga o território russo ao Oriente Médio. A menor das repúblicas russas, a Inguchetia, com pouco mais de 3 mil quilômetros quadrados e 400 mil habitantes, também fica ali, assim que uma república de Kabardia Balcária. No Distrito Federal do Volga, ficam outras seis repúblicas, sendo a maior delas a do Baskotostão, que é uma das mais habitadas da Rússia e uma das poucas da região onde a maioria da população é muçulmana. O Tartaristão também é uma outra república bem conhecida na região, muito ligada à cultura dos tártaros, um dos mais importantes grupos étnicos asiáticos que foram incorporados pelo Império Mongol durante as invasões de Gengis Khan. A capital dessa república é a cidade de Kazan, que também foi a capital do Kanato de Kazan, um dos mais importantes estados derivados do Império Mongol. Essa cidade apresenta uma das mais notáveis arquiteturas da Rússia e sua influência pode ser vista também na culinária através do molho tártaro e do steak tartar. Além dessas duas, encontramos na região as repúblicas de Mariel, Mordóvia, Udmurtia e Chuváquia, muito famosa pela produção de cerveja. No sul do país, no Distrito da Sivéria, nós temos Altai, Túvia, Buriácia e Cacácia. Das quatro, só a Cacácia não faz fronteira com outro país, porque nessa região tem o Cazaquistão, a Mongólia e a China. Essa região já foi ocupada por outros impérios e kanatos no passado, e os povos que lá habitam ainda mantêm vivas tradições muito semelhantes, a de povos da Ásia Central, dos Mongóis e também chineses. Assim como em outras regiões, além do russo, os idiomas nativos ainda são falados pelos seus habitantes, e é nessa região que a gente costuma ver povos muito mais fisicamente parecidos com os chineses e mongóis do que com os russos que a gente tá acostumado a ver. Em Tuva, a religião predominante é o budismo, que convive harmoniosamente com crenças xamânicas derivadas dos povos nativos daquela região. Nas outras repúblicas, a religião mais popular é o cristianismo ortodoxo, ou então as pessoas não são muito ligadas à religião. A maior dessas repúblicas é Buriácia. Em Tuva, de 1940 a 1944, uma mulher foi a governante, essa mulher de nome difícil aqui, o que faz dela a primeira mulher a governar uma república no mundo. Era uma república sem reconhecimento internacional, mas era uma república. O Vogalizando a História te ensina um bagulho diferente de vez em quando, então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal pra tu não perder nada, ativa o sininho, manda o canal pros teus amigos, tu também quer que teus amigos aprendam as coisas, de que adianta só tu saber e ninguém conseguir conversar contigo sobre os assuntos? Curte o vídeo, comenta aqui pra gerar engajamento, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, confere o nosso podcast onde a gente vai ler e-mail, responder comentários, um monte de coisa que tu pode até aparecer por lá e nem sabe, e caso tu goste do Vogalizando, apoia a gente financeiramente também, cara, pode assinar um plano ali no PicPay ou fazer uma doação de qualquer valor através do nosso pixel do Paypal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo, vamo samar!